Fala galera, hoje no resumindo animes eu vou falar de um anime onde a humanidade vive atrás de muralhas para se proteger da ameaça dos titãs, o anime se chama Attack on Titan e caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores, confira a playlist de Shingeki no Killdin aqui do canal, então não se esqueçam de caprichar no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com uma vista de cima das muralhas, enquanto Armin narra os acontecimentos recentes, o garoto explica que o motivo de tantos soldados terem morrido na batalha de Trost foi a ausência da elite da tropa de exploração, já que a divisão havia partido para uma missão na mesma manhã do dia em que os titãs invadiram, então nós passamos para o momento do passado em que a tropa de exploração está saindo para uma missão, a principal força dessa tropa é composta por Elvin Smith, o comandante, Hank Zoey, uma oficial do quarto esquadrão e o capitão Levi Ackerman. Vários cidadãos do local estão calorosamente se despedindo dos soldados, um dos moradores pede para Armin chutar os traseiros dos titãs por ele, um outro morador diz que Levi equivale por um esquadrão inteiro e o capitão parece estar incomodado com tanto barulho. Hank brinca com Ackerman falando que aposta que os cidadãos não o adorariam tanto se soubessem que ele é um monástico obsessivo por limpeza, o portão é aberto e Zoey se mostra empolgada, comentando que adoraria ver alguns dos mais anormais, se referindo aos titãs raros, como aquele que saltou e mordeu Thomas, então Levi faz uma piadinha dizendo que já poderia haver um anormal ali mesmo, que é Hank. Armin continua narrando os acontecimentos, ele explica que a missão da tropa de exploração é explorar os arredores da muralha e estabelecer bases para promover o avanço dos humanos e que o grupo é composto pelos melhores e mais brilhantes soldados da humanidade, que a engenhosidade deles aumentou a taxa de sobrevivência para todos, mas que ainda assim quando essa tropa avança sobre o território dos titãs as perdas são superiores a 30%, então nós vemos um soldado da exploração na boca de uma das criaturas, prestes a ser o comido vivo. O combatente chama o titã de filha da mãe e diz que a humanidade acabará com todos eles, o rapaz perfura a criatura no rosto com a sua espada e isso faz com que o titã decida morder com mais força, então o soldado tenta ameaçar o monstro, falando que o capitão Levi iria matar todos eles. De repente Ackerman chega até o local e num golpe giratório corta a nuca do titã que estava mordendo o rapaz, Levi olha para os lados e verifica a quantidade de titãs no local, logo em seguida Petra chega até lá e traz reforços consigo. O capitão pede que a moça preste socorra o soldado ferido e ordena que os dois homens cuidem do lado direito do local enquanto ele se encarrega do esquerdo. Hang elimina um titã e Levi caminha na direção de dois, ele usa os ganchos e chega até as costas de um dos titãs o finalizando rapidamente. Ackerman arremessa suas lâminas na outra criatura para assegar, então ele sobe na cabeça do gigante pedindo para o titã ficar parado, caso contrário não conseguiria um corte limpo e perfeito. O capitão recarrega suas lâminas e corta a nuca da criatura. Ele se zanga por ter sujado as suas mãos de sangue e usa um paninho para se limpar, pois é obsessivo por limpeza. Levi chega até Petra e a moça está tentando socorrer o soldado que foi mordido, ela se mostra preocupada e diz que não está conseguindo parar o sangramento. O garoto ferido chama pelo seu capitão, que abaixa para ouvir as últimas palavras do soldado, ele pergunta para Levi se foi útil para a humanidade ou se morreria como um inútil. Então Ackerman segura a mão do rapaz que estava suja com sangue, falando que o soldado havia feito muito pela causa e ainda fará mais, já que seu espírito ficará lá, dando forças para continuarem lutando. Levi jura para o soldado que irá eliminar todos os titãs e Petra informa que o combatente morreu e que está descansando com uma expressão pacífica, até que Erin chega cavalgando até o local para informar que todos deveriam voltar e Levi pergunta o motivo dessa decisão, já que eles não atingiram o objetivo ainda e com um olhar zangado ele questiona se seus homens morreram em vão. Então o comandante fala que os titãs começaram a ir para o norte em direção a cidade, os jovens ficam surpresos ao escutar isso e Erin comenta que há como 5 anos atrás que alguma coisa aconteceu na cidade e que a muralha pode ter sido destruída novamente. Passamos para quando Erin foi engolido pelo Titã e nós vemos que o rapaz se encontra no estômago da criatura, Erin fala que isso não pode estar acontecendo já que mudaram nos últimos 5 anos e foram treinados para se tornarem soldados para conseguirem vencer as criaturas e nada mais ser tirado deles. Até que o rapaz escuta um sussurro de uma moça dizendo que o lugar está quente e logo em seguida ela pede a ajuda de sua mãe, então Erin se lembra de Carla ao ouvir a garota chamar por sua mãe, a moça acaba afundando no líquido e ele se pergunta o motivo de serem caçados e terem suas vidas e sonhos tomados pelos titãs. Erin começa a chorar e diz que não pode desistir ainda gritando que matará e destruirá os titãs com suas próprias mãos, então ele se transforma e rasga a criatura de dentro para fora, logo em seguida gritando alto e pisoteando a nuca daquele que o engoliu, Erin encara um outro titã enquanto diz em seus pensamentos que irá exterminar cada um deles e vai limpar esse mundo podre, o titã salta em sua direção e ele desfere um poderoso soco e logo em seguida pisa na cabeça da criatura mostrando que está enfurecido. Então voltamos para o presente, Erin demonstra estar desconecto da realidade e fala que vai matar todos, Armin consegue despertar o seu amigo após chamar pelo nome dele, Mikasa também se encontra lá e nós vemos um grande número de soldados da tropa estacionária que estão cercando o grupo de jovens, Armin pergunta se Erin consegue se mover e se é ele mesmo que está lá agora, então alguns dos membros da tropa começam a desconfiar de Erin por ele ter falado que mataria todos enquanto estava naquela espécie de transe, sendo que Erin estava se referindo aos titãs e não aos soldados, Erin aparenta não saber o que está acontecendo e nem se lembra de que se transformou em um titã, então o garoto pergunta o motivo dos soldados estarem apontando espadas para ele e seus amigos. Passamos para Connie que está contando para Krista e Ymir como eles conseguiram reabastecer o gás e sair de Trost, Krista se desculpa e fala que pediu para enviar reforços para o grupo, John está na mesa ao lado e Ymir aproveita para perguntar se Mikasa se feriu, o rapaz responde que foram forçados a manter o que aconteceu em segredo, mas que isso é algo difícil de se manter encoberto e logo toda a humanidade saberá. Heinz então observa a barreira que foi construída usando os próprios titãs, ele elogia a equipe técnica por planejar isso, então o capitão percebe que um dos soldados está cabeça baixo e pergunta qual é o problema, o rapaz responde que não consegue parar de se preocupar com seus amigos que estão na linha de frente, Heinz concorda que esse sentimento é ruim, mas diz que deve tentar manter o foco na missão deles, conforme haviam treinado. O jovem soldado fala que ouviu falar das três crianças que seu capitão havia resgatado e que as mesmas são cadetes agora e por isso estão na linha de frente, se referindo a Eren, Mikasa e Armin. Heinz responde que sim ele se mostra desanimado, então o soldado se desculpa por tocar no assunto, mas o capitão comenta que as crianças são fortes, com cada uma delas tendo seu próprio meio de sobrevivência, ele diz que Mikasa é uma lutadora incrível, que Eren possui um espírito tenaz e Armin uma grande inteligência. De volta para os jovens, o capitão Kitsu grita que esse comportamento é inaceitável e considerado traição, perguntando o que os cadetes tinham para dizer em sua defesa, o homem também os ameaça falando que dispararia a artilharia se eles tentassem algo. Kitsu pergunta para Eren se ele é um ser humano ou um titã e em seus pensamentos o rapaz questiona que diabos de pergunta é aquela, já que não se lembra da transformação, então Eren diz que não entendeu a pergunta e o capitão começa a achar que o rapaz está fingindo não saber de nada e o chama de monstro maldito, alertando que ele será feito em pedaços pelo canhão se tentar fazer esse joguinho idiota novamente. O jovem questiona a qual verdadeira face o capitão estava se referindo e o homem responde que todos viram Eren surgir a partir da da carcaça de um titã e que a humanidade não permitirá que criaturas assim se infiltrem na muralha Rose. Kitsu também se mostra preocupado em estar desperdiçando tantas tropas com isso, já que o titã encoraçado pode aparecer a qualquer momento. Hiko é a líder de um esquadrão, ela diz que os jovens estão claramente os desafiando e que duvida que eles possam obter qualquer informação útil desses cadetes, sendo um desperdício de tropas e tempo. Um dos soldados diz para o capitão acabar com aquilo, falando que é mais fácil eliminar Eren enquanto ele está na forma humana. Mikasa intervém e em tom de ameaça fala que sua especialidade é fatiar carne e quem estiver interessado em experimentar suas habilidades pode dar um passo à frente. Um oficial comenta com Kitsu que Mikasa equivale por uns 100 soldados e que perdê-la seria um grande desperdício para a humanidade. Eren pergunta para seus amigos o que está acontecendo, mas é ignorado e Armin diz que Mikasa não pode lutar contra seu próprio exército, já que eles não tem para onde correr por estarem cercados. Então Armin ele também propõe um debate, dizendo que os soldados só estão assustados com a situação. Eren questiona se não era apenas um sonho quando o Titã o devorou em Trost, ele olha para o seu braço e percebe que o mesmo havia se regenerado, assim como o poder de um Titã faria. Kitsu pergunta mais uma vez o que o rapaz é e ele pensa em responder com cuidado, já que a vida de seus amigos também está em risco, então Eren grita que é um humano. O lugar fica em silêncio por alguns instantes e logo em seguida o capitão pede para o grupo de jovens não pensarem mal dele e que não tem escolha, já que nenhum homem pode provar que não é um demônio e com isso Kitsu ordena que o canhão seja disparado, então Mikasa segura Eren no seu ombro e tenta escapar, mas o rapaz olha para a chave do porão em seu pescoço e começa a se lembrar de quando seu pai havia lhe dito para sempre manter o objeto consigo. Passamos para as memórias de Eren, Grisha está prestes a injetar uma substância misteriosa em seu filho, que por consequência iria danificar as memórias do garoto. O doutor começa a chorar e avisa que é inútil explicar isso agora, visto que Eren não se fazia por conta da injeção, entretanto ele pede para que o jovem tente se recordar de voltar para a Muralha Maria e chegar até o porão da casa deles, então Grisha injeta a substância em seu filho e diz que isso será útil quando a hora certa chegar e que as suas memórias o mostrarão como usá-lo. De volta ao momento atual Kitsu ordena o disparo do canhão, enquanto Eren desce do ombro de Mikasa e corre na direção de Armin, ele segura ambos e logo em seguida morde seu dedo, o garoto se transforma e para o disparo do canhão usando a carcaça de seu titã. Todos ficam desacreditados ao ver a monstruosidade que Eren havia se transformado. Marco conversa com um recruta chamado Daz, que está passando por um ataque de pânico por conta dos acontecimentos recentes. O homem começa a chorar e diz que não pode mais lutar e que viu seus companheiros sendo devorados na sua frente, mas que mesmo assim não sente ódio nem tristeza e sim estava apenas aliviado de não ter sido ele. Então o homem pega sua espada e tenta se finalizar, com medo de ser eliminado pelos titãs, só que Marco o impede de fazer tal coisa e pede para o soldado tentar se controlar, falando que todos estavam com medo e não somente ele. E Jono agradece por ele e os outros estarem sob juramento de sigilo, já que a transformação de Eren causará problemas. Até que um barulho de disparo de canhão é ouvido por todos os jovens cadetes e Jono questiona o motivo de somente um tiro ter sido disparado. Uma fumaça é vista no céu e alguns soldados se desesperam e começam a pensar que o portão foi quebrado por um titã novamente. Jono comenta que aquela fumaça poderia ser o vapor de um titã, então ele, Reiner, Annie e Marco usam seus equipamentos para irem até o outro lado dos muros e ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles observam a cena e com uma expressão de espanto, Reiner questiona o que é aquilo. Kitsu se assusta ao ver a carcaça do titã de Eren e ordena que os soldados se preparem e fiquem em estado de alerta, recarregando o canhão para uma próxima rodada. Eren aparenta estar adormecido dentro da criatura, então ele acorda assustado e luta para sair de lá, arrancando a carne do titã de um dos seus braços. Armin demonstra estar confuso falando que se lembra de ouvir o barulho do canhão e que após isso houve um impacto e calor. Então Mikasa explica que Eren o salvou e que isso tudo é o que eles precisam saber agora. Armin nota que até mesmo uma pequena flor foi protegida do tiro. Eren chega até ambos e pergunta se eles estão bem. Armin questiona o que é aquilo e seu amigo responde que não sabe, mas que o esqueleto está evaporando e por isso eles devem fugir de lá. Ele também comenta que os soldados da tropa estacionária estão apenas observando e esperando para ver o que acontecerá em seguida, mas que eventualmente irão atacar de novo e que eles não vão poder argumentar para sair dessa, já que os soldados viram a transformação. E nós vemos que o vapor está servindo como camuflagem para os jovens, então Eren segura a chave do porão de sua antiga casa e diz que havia se lembrado de algo. O garoto comenta que Grisha é o motivo dele estar assim e que se conseguir chegar até o porão provavelmente irá descobrir a verdade sobre os titãs. Eren se irrita e soca o esqueleto de seu titã, perguntando o motivo de seu pai esconder um segredo desses, comentando que a tropa de exploração vem buscando uma informação como essa ao custo de milhares de vidas. O garoto também questiona onde Grisha esteve nos últimos 5 anos, desde que abandonou ele e sua irmã. Então Mikasa chama a atenção de Eren e diz que eles têm preocupações mais urgentes no momento. A fumaça está aos poucos se dissipando, mas o crânio da carcaça desaba ao chão e obstrui a sua visão dos soldados estacionários. Eren comenta que planeja passar por cima dos muros e chegar até o porão de sua antiga casa e que para isso irá tentar se transformar em titã novamente. Ele comenta que não sabe como a transformação funciona, mas acha que consegue fazer isso, já que antes estava apenas concentrado em bloquear o disparo do canhão e por conta disso o titã não tinha nenhuma real funcionalidade ou durabilidade, revelando que dessa vez tentará algo mais forte, como a forma de 15 metros que ele se transformou anteriormente para abater os outros titãs. Então Mikasa alerta que o nariz de Eren está sangrando e Armin também nota que o rosto do rapaz está pálido, avisando que a transformação claramente coloca muita pressão no corpo dele. Mas o garoto fala que não se importa se está em mais condições e avisa para seus amigos não tentarem o encobrir, para os soldados não abaterem eles. Mikasa diz que irá junto com ele e Eren discorda, falando que não é o irmãozinho dela ou seu filho. Riko informa o capitão que a próxima rodada está quase terminando de ser carregada e Kitsu diz para aguardarem o seu sinal. Armin fala que a guarnição parece não ter planos de iniciar o próximo ataque ainda, já que Mikasa tem os sentidos aguçados e por conta disso ela teria notado alguma movimentação. Então Armin começa a se lembrar de sua infância, quando Eren e Mikasa o salvaram várias vezes dos valentões. O garoto pensa que ainda continua sendo um covarde, incapaz de retribuir os favores que seus amigos o fizeram, se questionando como poderia acompanhar ambos desse jeito. Então Eren revela o seu plano B, ele pede para que Armin faça o apelo final e diz estar plenamente consciente de como esse plano é irrealista, mas que ainda assim a melhor opção é tentar usar o poder do seu titã para ajudar a guarnição. O rapaz pergunta se seu amigo está confiante de que pode convencer os soldados, se não ele usará o primeiro plano. Armin se mostra confuso por seu amigo deixar uma decisão tão importante como essa nas mãos dele e Eren explica que não importa o quão terrível as coisas fiquem, Armin sempre descobre a melhor solução. Como há 5 anos atrás, na invasão da Muralha Maria, quando Armin chamou Haines para vir ajudar ele e Mikasa, os impedindo de serem devorados por um titã. E com isso, Armin se dá conta de que todos aqueles pensamentos negativos eram coisas da sua cabeça, que ele estava apenas se convencendo de que era inútil esse tempo todo e que Mikasa e Eren não pensam isso dele. Rico avisa o capitão que o canhão terminou de ser carregado, então Armin se levanta e se sente encorajado para salvar seus amigos. Ele pede para Mikasa e Eren fazerem o seu melhor para mostrar que não pretendem resistir. Armin deixa seu cinto com os equipamentos no chão para mostrar aos combatentes que ele não é uma ameaça e em seguida começa a correr para fora da fumaça. Kitsu se assusta e os soldados apontam as armas para o garoto. Armin levanta as duas mãos para mostrar que não é perigoso, enquanto Kitsu grita que Eren havia finalmente mostrado sua verdadeira face. Então o jovem responde que Eren não é um inimigo da humanidade e que estão dispostos a compartilhar todas as informações que reuniram. Mas Kitsu diz que implorar por suas vidas é inútil agora e que se Armin diz que seu amigo não é uma ameaça ele deveria provar isso, do contrário serão eliminados. Armin responde que não há necessidade de mais provas, já que muitos dos soldados viram Eren transformado eliminando outros titãs, como também várias das criaturas se juntando para tentar abater o rapaz. Ele também fala que os monstros veem o titã do Eren como uma presa, assim como eles veem os seres humanos e nada do que Kitsu diga pode mudar esse fato. Então os soldados começam a baixar suas espadas e armas de fogo e começam a pensar que o titã de Eren possa ser um aliado. O capitão Kitsu diz para seus subordinados não caírem nessa armadilha inteligente, ele alerta que as criaturas podem se transformar em seres humanos e falar a língua deles, então essa pode ser apenas mais uma maneira de os enganar. E com isso os soldados voltam a se mostrar hostis com o grupo de jovens, Armin fica desesperado e diz que Kitsu parou de pensar racionalmente por conta do medo que está sentindo. O garoto olha para seus dois amigos e tenta uma outra tática, então ele coloca a mão sobre o peito, gritando que jurou dedicar a sua vida para a restauração da humanidade e que não há maior glória do que morrer por essa crença, dizendo que podem retomar Trost se juntarem o poder de Eren ao exército e implora para que o deixem explicar melhor a importância estratégica de Eren para a raça humana. Um dos oficiais pede que Kitsu reconsidere a sua decisão, mas o capitão o manda calar a boca e logo em seguida diz que o grupo de jovens são rebeldes e que aqueles que quebram as regras devem ser eliminados. Mikasa começa a sacar a sua espada, enquanto o capitão está quase terminando de fazer o sinal para o canhão ser disparado. Mas de repente o comandante Dott chega ao local e segura o braço do homem, ele diz que Kitsu não havia mudado nada, tendo a mesma coragem de um servo assustado. O comandante se aproxima de Armin e diz que a saudação do rapaz é magnífica e que já sabe da situação, então Dott ordena que o capitão Kitsu organize os reforços, enquanto ele escuta o que o grupo de jovens tem a dizer. Então vemos uma explicação de quem é Dott Pixis, o homem é o comandante responsável pelas defesas do território sul, o que inclui Trost. Dott mostra sua personalidade excêntrica ao olhar para os titãs e dizer que não se importava de ser devorado, contando que fosse por uma titã bonita e bronzeada. Kitsu observa o comandante conversando com os jovens e questiona como o homem pode estar reunindo com elementos tão perigosos, sem nenhum guarda por perto e Rico responde que o raciocínio de Dott está além da compreensão de belos homens. Eren conta para o comandante sobre o porão de sua antiga casa e em seguida pergunta se Dott acredita nele. O homem responde que por enquanto irá manter isso guardado em sua mente, já que nem mesmo Eren pode afirmar o que tem no porão, então o comandante diz que o rapaz pode revelar suas verdadeiras intenções e que ele irá garantir a segurança de Eren. Pixis questiona se Armin realmente acredita que é possível usar o poder do titã para recuperar a cidade, ou se estava apenas dizendo aquilo por um desespero de se manter vivo. O garoto responde que acredita nisso, mas que também estava desesperado quando falou sobre, explicando que o plano é Eren assumir a forma de titã e bloquear o portão da cidade com aquele enorme pedregulho, assim impedindo que as criaturas entrem lá. Então Pixis se agacha e pergunta para Eren se ele poderia fechar a abertura, o garoto responde que não sabe ao certo e que seria um irresponsável se falasse como se tivesse certeza. O comandante faz Eren olhar para o território restante da humanidade e questiona se ele fará ou não, então o jovem se sente motivado e responde que irá fechar o portão, mesmo sem saber como, mas que irá fechar. Fala galera, vocês acharam que o grupo de jovens seria eliminados por Kitsu? Ficaram surpresos quando Eren se transformou em Titã e parou a bala de canhão? E se um parasita alien tomasse conta da sua mão direita, o que você faria? Quer saber o que Shinichi irá fazer com sua nova mão? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!